Vamos lá, mais um assunto, a semana no Congresso, deputados rejeitaram em plenário na quarta-feira o pedido de urgência para a votação do projeto de lei 2630 de 2020, conhecido como PL das fake news. Foram 249 votos a favor do pedido, ou seja, temos 249 votos, deputados federais, a favor da censura. Tivemos uma abstenção e 207 votos contrários a essa urgência do PL das fake news. Eram necessários 257 votos para confirmar a urgência, ou seja, a maioria absoluta da Câmara. E antes da derrota, o relator, o deputado comunista Orlando Silva, subiu à tribuna para defender o texto. Regras para impedir a viralização que ataca a honra de muitos deputados.